Nothing more for you Profissionais de Cuiabá e de todo o estado, mestres na arte de esculpir, colar, reciclar, tecer e modelar, sempre com muita habilidade e criatividade. Receberam do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, moção de aplausos pelo Dia do Artesão. A homenagem foi realizada nesta quinta-feira, no Espaço Cuiabano, no Goiabeira Shopping. Uma comemoração alusiva ao Dia Mundial do Artesão, celebrado dia 19 de março. A artesã, há 38 anos, Hermelinda Maria da Silva, se orgulha da profissão e hoje responde pelo Espaço Cuiabano, que expõe artesanatos de vários artistas de Mato Grosso. A gente tem que valorizar aquele que faz a arte, que trabalha em prol de Cuiabá, da cultura de Mato Grosso. Eu acho que tem que ser lembrado, mas com muito respeito. Já a artesã, a Vanira de Jesus Costa, fala do fortalecimento da cultura cuiabana. Trabalho com chita, customizados, coloco a chita no caminho de mesa, a toalha de mesa, o fuxico. Hoje nós estamos sendo homenageados pelo Botelho, né? E quem quiser vir visitar o Espaço Cuiabano, aqui no Goiabeiras, pode vir. Luan Vasconcelos, gerente de marketing do Goiabeiras Shopping, falou sobre o projeto Espaço Cuiabano. Como shopping, como empreendimento, a gente acredita na responsabilidade social, principalmente por se tratar do primeiro shopping da cidade, por ter um laço afetivo muito forte com a comunidade cuiabana. Então a gente acreditou nesse projeto e hoje esse projeto está aqui dentro do shopping, é de suma importância para a gente e a gente realmente quer continuar essa parceria a longo prazo, porque a gente acredita que é um projeto que tem o DNA da comunidade cuiabana. A preservação e valorização da cultura local foi um dos aspectos abordados por Botelho. Estou muito feliz por estar homenageando essas artesãs e os artesanos, que preservam essa história nossa de fazer a viola de coxo, de fazer essa escultura, esse artesanato manual. Tudo isso é muito bonito, merece homenagem. Parabéns aí a todos os artesãs e os artesãos. No Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, anunciou a emenda para a aquisição de um veículo para o transporte diário de alunos da rede pública que fazem ecoterapia no Rancho Dourado, em Cuiabá, onde 180 alunos recebem toda a assistência necessária para o desenvolvimento psíquico e motor. Botelho esteve no Rancho Dourado nesta quinta-feira, onde pôde acompanhar o trabalho de ecoterapia, oferecido aos praticantes há 28 anos. E desde os anos 2000, funciona através do Instituto Rancho Dourado. Nós vamos trabalhar agora para nós arrumar um transporte para trazer mais crianças, porque eles têm capacidade aqui e eu estou fazendo esse compromisso de trabalhar uma emenda para comprar um veículo, uma van, alguma coisa que possa transportar mais crianças, né, possa utilizar, ampliar mais esse trabalho para chegar a mais pessoas. O projeto conta com a parceria do Senar Mato Grosso e Governo do Estado. Ana Julieta Pompeu de Barros, fundadora da ecoterapia Rancho Dourado, explicou sobre as sessões terapêuticas e agradeceu o apoio do deputado Eduardo Botelho. São várias situações que eles trabalham aqui, hoje estamos com 250, né? Estamos com 250 crianças aqui e praticantes e podem ampliar isso. Hoje, na nossa capacidade, podemos chegar até mil praticantes e estamos aqui recebendo o apoio do senhor que veio nos visitar e estamos muito felizes. Recebemos uma notícia boa, né, presidente? O espaço tem capacidade para atender até mil praticantes, mas depende do poder público para ampliar o número de vagas. Hoje o nosso projeto do Instituto Rancho Dourado tem uma demanda reprimida para atender várias instituições. Entre elas temos a APAI, o Instituto dos Idosos, o SEMPER, que, entre outras, instituições que somam mais de 300 crianças na lista de espera. Então, a gente está buscando apoio para fazer essa ampliação dos atendimentos do Instituto Rancho Dourado. A fisioterapeuta Maria Elisa falou sobre a alegria que o trabalho proporciona e sobre os benefícios que geram nos praticantes. É maravilhoso, porque eu costumo falar que nós viemos tratar e nós temos tratadas. A melhora no comportamento, melhora nas atividades, interação social, trabalho em equipe, trabalho em grupo. Nós pintamos os cavalos, eles dão banho ao finalizar o atendimento. Então, é maravilhoso. Nada mais para você.